DJ WF tá, é o rei dela Ai DJ WF, eu acho que eu tô te amando Esse é o único original, DJ Kamikaze pô O GW provocou, vai pra todas as mulheres Vai na piroca de lado, vai na piroca em pé Vai na piroca de lado, puxa frente, prende, solta novinha Quica gostoso, vai na coreografia Vai na coreografia Fá de cravali minha piroca Me apica, me apica Vai na coreografia Fá de cravali minha piroca Me apica, me apica Vai na coreografia Vai na coreografia Vai de cavali minha pica, minha pica, minha pica O DJ do baile vai te pegar gostosa Pode viver cheio de fogo, vem sentando na piroca Vai pra trás, vai pra frente, vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo, vai sentando, vai gostosa O DJ da Blue F vai te dupe de piroca Vai pra trás, vai pra frente, vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo, vai sentando, vai gostosa O DJ da Blue F vai te dupe de piroca O DJ da Blue F vai te dupe de piroca O DJ da Blue F vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Vai na piroca de lado, vai na piroca em pé Vai na piroca de lado, puxa a frente, pede, solta a novinha, quica gostoso Vai na coreografia Vai na coreografia Vai de cravali minha pica Vai na coreografia Vai na coreografia Vai de cravali minha pica Vai na coreografia O DJ do baile vai te pegar gostosa Pode viver cheio de fogo, vem sentando na piroca Vai pra trás, vai pra trás, vai pra frente, vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo, vai sentando, vai gostosa O DJ da Blue F vai te dupe de piroca Vai pra trás, vai pra frente, vai sentando, vai gostosa Só vai pra cima, pra papás, você tá bom pra gostosar O DJ WF vai te tupir de piroca